Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 16 e hoje para mais um episódio do nosso Na Raça Até a Primeira, essa série que nós vamos tentar o título da primeira divisão sem comprar coins, sem comprar FIFA Points, na raça mesmo, só com a premiação com o Ultimate Team dá pra gente estamos no 33º episódio galera, vou pedindo aí a força de vocês pra vocês ajudarem com aquele seu like maravilhoso você que não ajuda, bora dar uma dedada ali, clique no joinha, ajude a gente se você é novo, fique à vontade pra clicar aqui embaixo no botão inscrever-se pra não perder mais nada do que rola no FIFA e mais nada do que rola aqui no canal galera hoje nós vamos começar com o nosso time inglês, nos dois últimos episódios aqui na segunda divisão nós tivemos 4 jogos e 4 vitórias, estamos com 12 pontos como vocês estão vendo ali faltam 6 jogos, vamos procurar adversário, nós que vamos aí começar como eu falei pra vocês com o nosso time inglês que está com o Remy Lukaku, nós temos também Payet, Bolasier, nós temos Shaquille o time muito bom ali, o nosso volante de contenção é o Fernandinho que também chega bastante no ataque estamos procurando adversário, tomara que a gente encontre rapidamente e foi o que aconteceu rapidamente encontramos o adversário, vamos enfrentar ali o Sorocaba RB acho que é DD0909 a game tag dele vamos ver aí, vamos conhecer o elenco que nós vamos ter que enfrentar nós que estamos indo com o nosso uniforme roxinho ali ele vai com o uniforme marrom ali, cor de cocô né galera vamos pra cima ali, vamos ver o adversário que nós vamos enfrentar é um time todo BR aí galera, ele tem jogadores bons, Continho, Pato ele tem Oscar, ele tem Felipe Melo, tem Davi Luiz, tem Juan Jesus, tem Danilo na lateral é um time muito bom ali galera, numa formação muito legal vamos aí, Vila Maria vs Sorocaba RB nós dois estamos com o uniforme do, com o símbolo do New York Red Bull vamos pra cima galera aí, boa roubada opa meu Deus, picaram o rodo ali galera mano, tá tenso viu cara o jogo não sai do meio de campo ali mano, uma briga uma briga danada no meio de campo cara boa jogadinha, jogadinha ensaiada linda bola olha o Paiê Red Paiê pro fundo do gol samba Paiê samba meu querido galera, jogadinha ensaiada de novo, deu certo você que não viu o tutorial dessa jogadinha ensaiada é só clicar no link, tá aqui na descrição galera 1x0 galera mano, boa cara, não consigo sair mano o cara marca demais a minha saída de bola ali tá complicado cara tá complicado mano olha a bola batida pra fora dá aí é gol dos caras jogadinha ensaiada no escanteio ali e o cara empata meu Deus do céu cara mano, aí toma essa bola mano aí toma essa bola mano olha aí, já tinha feito meu Deus do céu nossa, que defesa Begovic boa mano, só dá os caras ah, o juiz deu falta cara é pra acabar aí é pra acabar velho mano, o cara fez também jogadinha ensaiada da mão do céu cara tá osso viu tá, mas tá osso mano do céu mano caraca mano cadê meus volantes cadê o Fernandinho boa defesa ainda bem que o Pato tava impedido cara meu pai do céu caraca velho eu não consegui passar do meio depois que eu fiz o gol cara depois que eu meu Deus ah não ah não juiz ah não não é possível que ele dê o pênalti nesse lance cara meu jogada jogada normal velho meu Deus velho gol dos caras não assim não cara assim não dá pra acreditar velho eu tomei a bola na bola meu nossa o Fernandinho travou o Davi Luiz na bola velho que assalto velho cara e tome falta hein mano vai pra merda velho ah não olha lá o cara vai segurar agora já azedou né mas tá certo né galera eu não joguei nada nessa partida mano nada 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 vamos vamos meu Deus o cara vai segurar mesmo até terminar mas galera a culpa não é do cara eu fui incompetente demais nessa primeira partida aqui meu Deus do céu eu joguei muito mal não conseguia passar do meio de campo do cara só consegui fazer o gol na jogadinha ensaiada e não fiz mais nada não produzi nada nesse primeiro jogo tá aí galera primeira derrota nossa na segunda divisão estamos agora com quatro vitórias e uma derrota galera bom vamos lá galera nosso time italiano agora na parada adversário encontrado Vibora 8x8 o time dele chama São Vibora vamos ver aí no que vai dar né galera vamos de novo aqui com o nosso uniforme roxinho na primeira partida de hoje eu fui um cocô galera joguei muito mal eu não conseguia passar e olha aí a pedreira que eu vou enfrentar agora galera o cara tem Sérgio Ramos e Godinho em forme ele tem exatamente olha tem o Bale o Rames Benzema Griezmann meu Deus é um timaço galera vamos enfrentar mais um timaço ele tem o Arda Turan também em forme vai ser osso Vila Maria versus San Vibora vamos ver aí no que vai dar né galera caraca velho tá osso viu galera pegamos dois adversários osso mano o cara até agora 10 minutos eu não consegui tirar a bola daqui de trás ainda meu pai do céu olha aí o Bale meu Deus tira daí caramba mano meu pau do céu velho meu Deus cara mano do céu de bala vamos de bala caraca velho mano o cara vai atravessando e ninguém pega essa porra meu Deus do céu velho o céu louco cara mano o cara passou por dentro ele parecia um fantasma meu mano e não consigo hein galera mano já estamos quase terminando o primeiro tempo e nada e nada mano boa goleiro olha mano eu tava impedido mas que sorte que eu dei cara vem buscar vem buscar paiê não paiê não Felipe Anderson vamos Felipe Anderson boa bola vai na igolã mano passou perto cara minha primeira chegada aos 45 minutos vamos pegar os caras mano olha o Alba como tá correndo o juiz não termina essa porra velho meu Deus juiz vai pra merda velho ah mas tava na cara né mas tava na cara que tava pra acontecer alguma coisa faz uns 20 minutos que falta 3 minutos ah vai pra puta que eu pariu velho vai se fuder mano o jogo desgraçado velho vai tomar no cu meu pau do céu velho meu mano minha nossa quem que pega o meio cara cê é louco velho mano o meu pai do céu tá osso tá osso a gente não consegue sair cara não consegue sair não crocodilo não fazer pênalti essas horas velho caraca esse eu fiz galera apertei me precipitei ali mano apertei o carrinho sem precisar cara puta merda cara tá osso tá osso vamos lá goleirão vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Diego Lopes é hora de você se consagrar meu mano será que ele bugou lá acabou a pilha mano foi uns 10 minutos que ele tá parado acho que vai bater sozinho mano ah não ele bateu filha da mãe cara filha da mãe eu pensei que tivesse acabado a pilha dele falei vou ficar no meio vai bater automático aí a bola foi no canto aí é pra acabar 2x0 pro cara tá osso tá osso duas partidas que eu tô jogando mano parece que não dá nada certo pra mim cara ah não outro pênalti cara meu Deus meu pai do céu velho cê é louco velho três pênaltis já em dois episódios mano vai pra a venda o cara acabou aí humilhou humilhou cara tá osso cara eu não tô jogando absolutamente nada velho cara tá dando tudo errado nenhum passe nada dá certo nada 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 3x0 pros caras velho 3x0 pau do céu velho ergue o braço é fim de jogo galera mano jogando muito mal mas muito mal mano meu pai do céu bom galera esses dois episódios de hoje esses dois jogos de hoje desse episódio foi pra cair o cu da bunda hein galera meu Deus do céu duas derrotas que nós não conseguimos jogar absolutamente nada do que nós sabemos mas é assim mesmo galera as vezes nada dá certo a gente tem que se acostumar estamos com quatro vitórias e duas não duas vitórias quatro vitórias e duas derrotas eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio só tomamos borrachada se você gostou não esqueça de deixar o seu like se você é novo fique a vontade pra clicar aqui embaixo no botão inscrever-se eu vou ficando por aqui um abraço pra vocês até o próximo vídeo e fui galera